Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento o que teve de mais relevante durante a semana. Nessa semana sem muita coisa chamada atenção, basicamente uma semana mais tranquila. A gente começa como sempre, as matérias aqui embaixo, para quem quiser ir atrás de mais informações sobre o que eu comento aqui, aqui embaixo que eu digo na descrição aqui do vídeo, o link. E é sempre bom começar com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu enviço, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa ali com a notícia de que a importação de aço saltou 23% em julho, mesmo com a imposição das cotas do governo, algo que foi comentado na análise de Usiminas, Gerdau, no primeiro trimestre, se não me engano não, Usiminas no primeiro trimestre foi comentado mais a fundo, reforçado agora no segundo trimestre e agora a gente vê justamente o efeito disso, certo? A ideia ali de que o governo de fato iria atuar para efetivamente segurar ou impedir a entrada de aço importado era algo meio fora do real, uma vez que aço tem um efeito considerável na cadeia produtiva, especialmente no que tem de precificação, que passe ali pela cadeia e o governo não quer claramente criar pressão inflacionária nesse momento. Então assim, a gente vê aqui o início do teste ali com relação à imposição de cota do governo para importação, que é algo bem específico, explicado lá nos análises e que não tem tido muito efeito até o momento. Deve criar um teto aí, mas nada que chame muita atenção. Bastando aos ativos que não estão no portfólio, a gente vê a Vibra, antecipando a compra da fatia restante da Comerq, a Comerq, se não me engano, comercializadora de energia, a gente teve a tentativa dela de abrir capital lá em 2021, quando da data foi feita a análise do IPO, então tem a análise do IPO aqui no canal, para quem quiser encontrar mais fácil, tem um playlist aqui no canal IPO, IPOs, se não me engano, onde tem todas as análises de IPOs já feitas, uma delas da Comerq acabou não sendo levada à frente, a Vibra agora fechando numa compra de 3,5 bi, desculpa, 3,5 bi, o restante da compra dos outros 50% da Comerq, aí tem a análise da Vibra também, a avaliação ali do quão positivo e negativo é para a operação, é uma questão de fato avaliar a operação a fundo, faz tempo que eu não olho, então não vou me arriscar aqui, está passando diretamente aos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times, falando sobre a invasão da Ucrânia, invadindo a Rússia, como forma de revide durante a guerra, Inside Ukraine's Invasion of Russia, e aqui explicando bem a fundo como é que está sendo o processo, alguns jornalistas do New York Times têm conseguido estar próximo daquele movimento, então tem bastante informação ali, bem interessante. Na sequência, The Daily também do New York Times, também o The Daily do New York Times, falando um pouco da história da Kamala Harris, que agora, ontem, foi nomeada efetivamente, aceitou ali a nomeação efetiva como candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, o nome é The Story of Kamala Harris, acho que é bem interessante ver, para quem quiser conhecer o ator político que é Kamala Harris, entender um pouco mais a história dela, e por último aqui fechando, a história aí do drama todo aí com o CEO da Starbucks Global, certo? A gente teve ali um movimento meio escondido e tal, onde o CEO que foi colocado não estava rendendo tão bem, e eles conseguiram trocar, meu Deus do céu, por um CEO que chamava bastante atenção já, que era o CEO do Chipotlin, que tinha feito um baita de um trabalho naquela operação, tinha tirado a operação no buraco ali, e aqui conta um pouco dos movimentos que levaram a chegar até isso, então The Inside Story of Starbucks CEO Drama, é o The Journal do Wall Street Journal, e por hoje ficamos por aqui, eu falei bem mais leve, não daquele jeito mais longo que geralmente é, uma coisa bem mais leve, por hoje ficamos por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, precisando de mim, estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, e a gente se vê nas análises desse final de semana agora, no sábado, a gente deve ter uma lista de várias ainda do Portfólio para Matar, e aí a gente vai justamente evoluindo ali, pouquinho a pouquinho, valeu galera, beijão!